Olá, meu povo! Quinto ano, hoje é segunda-feira, dia 23 do 11. Isso mesmo, dia 23 do 11, segunda-feira, e hoje, na segunda-feira, a gente trocou aí esses horários e hoje é aula de história. Vamos lá, pega teu livro de história e vamos aí dar início a mais uma aula de história aqui com a professora Fabiana. Fabiana, lembrando que hoje, segunda-feira, a gente também está lá na nossa escola dinâmica com as nossas aulas presenciais, certo? Mas, se você não pode ir para a escola, você fica aí assistindo as aulas e participando também das nossas aulas online. Livro de história, nós estamos aí no dia 16 do 11, que foi a última aula que a gente teve de história, a gente e a Fabiana passou uma atividade para casa para ser respondida. Então, agora a gente vai fazer essa correção dessa atividade, que foi feita no caderno. Mas, o que é que você vai precisar para essa aula? Livro, lápis, borracha, todo o seu material para a gente dar início aí a nossa aula de história. Para casa, foi o seguinte, a gente trabalhou na última aula o período regencial, que foi de 1831 a 1840. E aí, a gente viu aí várias revoltas em diferentes lugares no Brasil. E foi justamente isso que eu perguntei, que eu solicitei na atividade de casa. No primeiro período das regências unas, ocorreram várias revoltas em diferentes lugares do Brasil. Escreva onde e quando ocorreram. Na letra A, foi a cabanagem. E aí, você precisava colocar aqui qual foi o local e qual foi a data que ocorrer. E aí, ó, foi no Pará, em 1835 a 1840. Depois, a letra B foi Sá-B-Nada. E onde foi que ela ocorreu? Na Bahia, em 1837. Depois, teve a balaiada. Essa balaiada ocorreu no Maranhão, no Maranhão, no Maranhão, em 1838 a 1841. Depois, a gente teve aí a guerra, não foi? Dois Parrafos, que ocorreu no Rio Grande do Sul. E em que ano? 1835 a 1845. Essa foi a nossa atividade de casa, certo? Agora, a gente vai ver na página 228 do livro de história, o novo conteúdo, que aí a gente vai falar sobre o segundo reinado. Vamos lá? Hoje é dia 23 do 11. Abre o livro de história. Pega o livro de história e abre na página 228. Vamos lá, iniciar nossa aula de hoje. Livro de história, correto? História. Hoje é dia 23 do 11 de 2020. A página é 228. Certo? E aí a gente vai iniciar a leitura para a gente poder aí responder as questões solicitadas pelo livro. Vamos lá? Coloca a data de hoje, gente, no livro, para a gente aí não ficar perdido sobre esse conteúdo. 23 do 11. No segundo reinado, os dois primeiros períodos políticos, depois da independência do Brasil, aconteceram de forma inconstitucional. No primeiro reinado, a Assembleia foi dissolvida e Dom Pedro I ortogou a Constituição da forma que lhe conviera. E no período regencial, aconteceu a negociação do ato adicional de 1834, que modificou a própria Constituição. Com o período político seguinte, o segundo reinado não foi diferente. Para que Dom Pedro II pudesse assumir o Império, pois já era imperador desde os cinco anos, quando seu pai, Dom Pedro I, voltou a Portugal. Foi preciso articular ação de um golpe para antecipar a ocupação de Dom Pedro II ao seu posto de imperador, pois apenas assumiria em 1843, ano em que completaria 18 anos. Para que o golpe da maioridade acontecesse e, aos 14 anos, o imperador pudesse, de fato, assumir a nação, os políticos favoráveis a tal ato argumentaram que esse era o desejo do povo. Tanto que há registro de que cerca de 8 mil pessoas se reuniram para saudá-lo cantando. E aí, a gente tem a imagem de Dom Pedro II aos 12 anos de idade. Em 23 de julho de 1840, o parlamento ortogou o golpe da maioridade, coroando Dom Pedro II, imperador aos 14 anos de idade. Imagina só a gente ter aí uma adolescente saindo aí da infância, assumindo um país inteiro. Mas vamos lá. Aí do lado a gente tem a imagem e aí ele fala dos carregadores de café a caminho da cidade. E aí ele fala do parlamentarismo, que é o regime político em que os ministros de Estado compõem o gabinete. Chefiado por um primeiro-ministro, são responsáveis perante o parlamento, que através dele governa a nação e faz cumprir a constituição do país. Assim como o golpe da maioridade, restabeleceu-se o poder moderador e recriou-se o Conselho de Estado. Então, iniciou-se um período em que o Brasil esteve com Dom Pedro II à frente da nação por quase 50 anos, conseguindo definir as suas fronteiras e manter o seu território. Para que o Brasil voltasse a experimentar um período de paz, um dos primeiros atos de Dom Pedro II foi perdoar os rebeldes que faziam ou fizeram parte das inúmeras revoltas no período regencial. Aquelas revoltas que a gente viu no último conteúdo trabalhado. Vamos lá. Por isso, recebeu o título de O Magnânimo. Essa prática tornou-se ainda mais regular no ano de 1847, quando Dom Pedro II mudou a configuração política do governo e criou o cargo de presidente do Conselho de Ministro ou chefe de gabinete, organização semelhante à dos países europeus. O Brasil tornou-se parlamentarista até a próxima etapa histórica. A República, no entanto, foi o parlamentarismo às avesas, pois aqui aconteceu exatamente o contrário do que acontece nos países europeus. O poder legislativo estava subordinado ao poder executivo. Na economia, o Brasil começou a passar pelo ciclo do café, ou seja, o café tornando-se o principal produto de comercialização. Para chegar a este posto de principal riqueza, muitas áreas da floresta foram completamente destruídas para dar lugar aos cafezais, e cerca de milhão de escravos foram trazidos da África ou comprados no Nordeste. Nota-se que muita coisa mudava no Brasil, só não a situação de ser um país agrário e escravocrata. Ou seja, muita coisa estava mudando, mas aí, para ter toda essa mudança, ele tinha aí o trabalho escravo. Ele não modificava esse trabalho. Ele continuava a escravizar os africanos. Lembrando que só em 1850 foi criada a lei de Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos. Essa lei, Eusébio de Queiroz, ele proibia o tráfico de escravos. Com isso, os escravos eram comprados de senhores do Nordeste, pois a lei não permitia comprar de mercadores africanos. E, aos poucos, a imigração começou a ser incentivada. O dinheiro envolvido na produção do café trouxe benefícios para as cidades do Rio de Janeiro e de Santos, além de grande desenvolvimento para a região sudeste do país. O país também seria responsável pela vinda de inúmeros estrangeiros, imigrantes, pessoas que vêm de outros países, para trabalhar nas lavouras cafeeiras. No entanto, essa mesma classe social, os cafeicultores, que foi beneficiada com ações do imperador, também articulou a sua saída devido, principalmente, à abolição da escravatura. Ou seja, quando houve essa abolição, eles não quiseram mais aí ficar. Por que será? Porque quando se tinha aí o escravo, que trabalhava de graça, e tinha uma boa mão de obra desses escravos, com certeza eles teriam muito lucros, porque eles não tinham que pagar. Não é verdade? No final do seu reinado, Dom Pedro II sofria com a pressão da Inglaterra para abolir a escravatura, pois tinha interesse em aumentar o mercado consumidor de produtos, de seus produtos. E, para isso, precisava que os escravos se tornassem livres e assalariados, para começar a poder comprar o que quisessem. Entretanto, o interesse interno de parte dos cafeicultores era que se mantivesse a escravidão, pois o trabalho baseava-se na mão de obra e tinha investido muito dinheiro nisso. Assim, Dom Pedro II tentou adiar o quanto pôde a abolição, lançando as leis paliativas, como as leis Eusébio de Queiroz, que foi em 1850, que essa lei proibia o tráfico e o comércio de escravo. A lei do vento livre, em 1871, libertava todos os escravos nascidos a partir da data em que a lei entrou em vigor, e do sexagenário, em 1885, libertava todos os escravos com maior de 65 anos. Mas, pelas condições de vida, a maioria sequer chegava aos 40. imagina só uma lei sexagenário, que era aí a partir dos 65 anos. E aí ele fala claramente que esses escravos, eles não conseguiam chegar a sequer a 40 anos, por conta aí dessa condição de vida. No início do ano, a gente trabalhou muito essa questão dos escravos, que a Fabiana falou muito essa questão dos escravos, como essas pessoas, como esses seres humanos, eles foram pessoas sofridas. De que maneira esses escravos chegavam aqui? Eu acredito que desde o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, que a gente fala sobre esse problema que o nosso país tinha, sobre essa escravidão que durou tanto tempo, por conta do bem que eles faziam para essas pessoas ricas, esses senhores de engenho, esses imperadores, esses governantes do nosso país. Eram uma mão de obra de graça, porque eles não pagavam nada para esse trabalho. E, além de tudo, essas criaturas sofriam, elas eram mortas, tudo era feito e nada podia, e não existia uma lei que realmente fosse ali e ajudasse esses escravos. Vamos lá. Mas, ao se tornar inevitável, a abolição que o fez foi sua filha, a princesa Isabel, assinando a Lei Áurea. Logo, os cafeicultores, que haviam empregado dinheiro em escravo, articularam a saída de Dom Pedro II, pois sentiram-se lesados, já que a lei não previa qualquer indenização pelos escravos libertados. Ou seja, ele comprava o escravo comum, uma mercadoria, e ele era vendido como uma mercadoria. Houve aí essa libertação, pela princesa Isabel, que foi dada a Lei Áurea. Ela fez, ela assinou a libertação desses escravos. E eles ainda queriam aí ganhar dinheiro, porque eles tinham investido nesses escravos. E eu li algumas histórias que muitos desses escravos, eles não tinham para onde ir. e eles continuavam ali trabalhando, porque eles estavam libertos. Mas libertos para ir para onde? Eles não tinham estudos, muitos deles não eram alfabetizados, e eles só conheciam aquela vida ali, que era trabalhar e servir ao homem branco. Depois de muitos anos, é que a gente vê aí os negros exercendo qualquer tipo de função, mas a gente ainda encontra, em pleno século XXI, a discriminação racial entre os seres humanos, entre as pessoas. Muitas vezes, essas pessoas negras, elas ainda são discriminadas, elas ainda são mal vistas, ela ainda é ridicularizada por uma minoria, mas ainda somos si. Mas vamos lá. Dom Pedro II também se envolveu em guerras armadas, especialmente a Guerra do Paraguai, ou a Guerra da Triples, Aliança, como preferem os outros países envolvidos no conflito. O Paraguai era um país autônomo, tinha agricultura diversificada e indústria, não dependia economicamente da Inglaterra, diferentemente dos países vizinhos, o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Seu líder, à época, Francisco Solano Lopes, desejava conquistar parte da costa litorânea a fim de ter uma saída para o mar. E para isso, incorporaria territórios do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. A guerra começou exatamente para defender esses territórios. E com o dinheiro emprestado da Inglaterra, o que levou o Brasil a um desequilíbrio financeiro. Mas, o Paraguai não foi o único vilão da guerra. O Império Brasileiro almejava conquistar o Paraguai para controlar a navegação da região. Assim, depois de mais de cinco anos de conflito, cerca de 80% dos habitantes do Paraguai estavam mortos, chegando ao assustador percentual de 96% dos homens. E o país estava completamente destruído. O Brasil e a Argentina conseguiram alguns milhares de quilômetros de território tomados do Paraguai, que não valiam endevidamento de ambos. E a Inglaterra foi o país que lucrou porque aumentou o seu domínio financeiro sobre a América do Sul. Ao final da guerra, ainda insatisfeito com a vitória, o governo ordenou o massacre do povo paraguai. Portanto, uma sucessão de fatos provocou o fim da monarquia no Brasil. A insatisfação da elite agrária pela não-indernização dos escravos libertos, o endevidamento e as dificuldades econômicas devido ao financiamento da guerra do Paraguai. O desejo dessa classe de mais liberdade, poder e decisão e o temor em relação à sucessão do trono vinha a ser ditada por um estrangeiro, já que o imperador só tinha duas filhas. Uma morreu precocemente na Europa, onde vivia, e a herdeira era casada com um francês. Essa situação levaram ao fim de mais um período histórico e deram início ao novo período, que foi aí o nosso período republicano. Aí a gente tem uma serra da guerra dos do Paraguai, não é? Ele diz aí que matou 66% dos homens de um país. Imagina só, gente, se um país matou todas essas pessoas, tudo isso por ganância, não é? Por dinheiro. Porque a única coisa que eles queriam ali era dinheiro, dinheiro e sempre dinheiro. Mas vamos lá para a página 232 e vamos responder o que está sendo pedido, solicitado aí no livro. Descreva a inconstitucionalidade dos primeiros períodos políticos após a independência. E aí a gente teve três períodos. O período regencial, o período reinado, regencial e o segundo período. Vamos lá, coloca aí o que é que diz Primeiro, eu vou falar aqui sobre o primeiro primeiro reinado. Certo? Vamos lá. A assembleia A assembleia foi dissolvida. Letra pequena E Dom Pedro primeiro otocou a constituição a constituição da forma da forma que ele Licoviela. Onde não é? Esse então foi o primeiro, tá certo? Eu acho melhor ter a Fabiana trazer um pouquinho mais pra frente. Isso. Ó, não melhorou? Então vamos lá. A assembleia foi dissolvida e Dom Pedro primeiro ortopou a constituição da forma que Licoviela. Não é? Do jeito que ele queria. Do que era melhor pra ele. Depois a gente teve o período, aqui é o primeiro reinado. Aí a gente teve aí o período, período regencial. Vamos ver aqui no período regencial o que é que ele fala. aconteceu 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 a negociação a negociação do ato adicional de 1834 que modificou que modificou a própria constituição. constituição Pronto? Terminamos aqui e agora a gente vai para o terceiro período que foi o segundo reinado. É isso? vamos lá? Ocorreu um golpe não foi? Ocorreu golpe da maioridade que foi quando eles quiseram que Dom Pedro II assumisse aí com a idade menor de 18 anos e realmente ele assumiu com 14 anos não foi isso? para que aos 14 anos dá pra ver gente? aos 14 anos o imperador o imperador pudesse pudesse de fato de fato assumir a nação certo? E aí a gente falou um pouco dos três primeiros períodos políticos após a independência que foi o primeiro reinado que foi a Assembleia foi dissolvida e Dom Pedro primeiro ortogou a constituição da forma que lhe couvera depois a gente viu o período regencial aconteceu a negociação do ato adicional de 1834 que modificou a própria constituição e por último foi o segundo reinado que foi aí quando ocorreu o golpe da maioridade para que aos fatosianos o imperador Dom Pedro II pudesse de fato assumir a nação correto? Vamos lá para o próximo Por que o Brasil viveu parlamentarismo às avessas não é? Porque ali aconteceu muita coisa lembra quando eu falei lá no início que o poder legislativo ele ficou submisso vamos ver aí eu vou apagar aqui o primeiro para a gente poder responder esse próximo vamos lá dois dá para ver? dá sim porque aqui o parlamentarismo é isso mesmo a palavra parlamentarismo aconteceu gente letra pequena tá certo? aconteceu exatamente 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 ao contrário certo? do que acontece acontece não é isso? nos países europeus dois pontos o poder o poder esse ó aqui é minúsculo viu gente? o poder legislativo estava subor subor de lado ao poder executivo letra pequenininha para poder dar tá certo? vamos lá novamente porque o Brasil viveu o parlamentarismo às vezes porque aqui o parlamentarismo aconteceu exatamente ao contrário do que acontece nos países europeus o poder legislativo estava subordinado ao poder executivo aí tem outra coisa aqui que ele diz assim no final do seu reinado Dom Pedro II sofria com a pressão da Inglaterra para abolir a escravatura explique qual o interesse da Inglaterra em libertar os escravos ela tinha o interesse de aumentar o mercado dela não é? vamos ver três tinha o interesse não é? ela tinha aí o interesse em aumentar em aumentar o mercado consumidor o mercado consumidor de seus produtos e para isso e para isso precisava precisava ela precisava que os escravos que os escravos se tornassem se tornassem homens livres com isso homens livres e assalariados quer dizer assalariados gente as pessoas que recebem aí um salário por pelo seu trabalho para começar para começar a poder comprar 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 o que que zez eles certo? e era aí o interesse que ele tinha interesse em aumentar o mercado consumidor de seus produtos e para isso ele precisava que os escravos se tornassem homens livres assalariados para começar a poder comprar aí o que eles quisessem tá certo? terminamos aí na página 232 essa aí foi a nossa atividade de classe hoje é dia 23 do 11 nós estamos aí na página 232 certo? na próxima aula eu espero aí dar tempo da gente fazer uma revisãozinha desse conteúdo aí com o questionário e entrar aí para um novo conteúdo tá certo meus amores hoje é segunda-feira iniciamos hoje aí mais uma semana de aula segunda-feira amanhã a Fabiana volta mas aí eu volto com matemática tá certo? ó beijo e até a próxima aula até amanhã se Deus quiser tchau tchau gente fica ligado também nas nossas aulas online tchau 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 tchau